Alô, DJ! Continua me seduzindo porque eu tô daquele jeito! Vai que cola! Vai que cola! Vai que cola! Vai que cola! Vai que cola, DJ! Vai chegando, dançando e bebendo, porque o comando é dela! Radiola Guarani, a sua inovadora! E é... É lindo! É lindo! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Damba, que damba, que damba, que damba, que damba! Daquele jazzinho! No braço, você é massa, a gente aperta, a gente ama, a gente beija! Even the simple things become wrong Haven't we had enough? Bop, 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 bop! One more time If we try One more time for all the others Um especialzão pra galera da Close, da Pimp, Luana, Pimp, o Everton e a Kessia! Um bom abraço! Don't love me Don't love me Honey, you need me Even the heat now It's something I do I need Midnight blue Why don't you give your heart to a friend Maybe it's not the end Cheirando, cheirando, cheirando Com muito estilo, com muita leveza, com muita parcialidade Com muita pegada, com muita mão, com muita tensão Não precisa ter pressa O bom da vida O bom da vida está presente E aí? Vai que cola em mão E aí? Por aqui I think we can make it I think we can make it Oh, why don't you give your heart to a friend Maybe it's not the end I think we can make it Oh, why don't you give your heart to a friend I think we can make it Oh, why don't you give your heart to a friend Oh, why don't you give your heart to a friend Daquele jeito Na manhã cidade Na leveza What? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho